Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindas ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente traz o artigo de Miriam Rodrigues sobre como a nanociência e a inteligência artificial revelam o lado sintético da saúde. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Miriam começa o artigo dizendo que o cérebro humano é objeto de profundos estudos na busca da ciência por uma melhor compreensão de como os bilhões de neurônios abrigados por ele produzem as sinapses e chegam a formar a visão dedutiva. Hoje se sabe que o ser humano não vê apenas com os olhos, mas sim emulando antecipadamente e prevendo os próximos cenários do cotidiano. A neurociência revelou que a percepção visual não é simplesmente uma transmissão direta de imagens dos olhos para o cérebro. Em vez disso, trata-se de uma construção ativa do órgão que integra não apenas a informação sensorial imediata, mas também experiências passadas, expectativas e conhecimentos. Isso significa que a percepção visual não opera de forma isolada. Ela está intrinsecamente ligada a outros sentidos, como a audição, o tato e o olfato, e essa integração multimodal permite uma interpretação mais coerente e precisa do ambiente. Por exemplo, a percepção de um evento pode mudar se ele for acompanhado por um som familiar ou um cheiro conhecido. O cérebro combina todas essas pistas sensoriais para formar então uma representação mais completa e confiável do mundo. Essa visão antecipatória e preditiva muitas vezes pode se tornar um convite contínuo para ir além do que os olhos podem ver e explorar o extraordinário potencial da imaginação. Então, Camila, a Miriam fala de uma realidade invisível aos olhos, que seria a nanotecnologia. Como foi que esse movimento, que saiu quase dos filmes de ficção científica, para a realidade? À medida que o mundo se torna cada vez mais microscópico, operando em escalas invisíveis a olho nu, a nanotecnologia emerge como uma força transformadora com o poder de revolucionar diversas áreas do conhecimento, saindo do campo da imaginação para o da ciência e alta tecnologia aplicada na prática. Ela lida com construções em nanoscala, cuja dimensão é a de 1 a 100 nanômetros, abrindo um novo campo de possibilidades. Apesar de muitas vezes passar desapercebida no dia a dia, suas aplicações têm o potencial de transformar radicalmente nossas vidas, em especial as jornadas da saúde. Ao nos aventurarmos nas escalas nanométricas, nos deparamos com os limites da física tradicional, que antes pareciam intransponíveis. A manipulação da matéria em níveis atômicos e moleculares permite a criação de materiais com propriedades únicas, que desafiam as convenções da ciência. Essa capacidade de engenharia em nanoscala torna possível transformar sonhos em realidades tangíveis, desde a criação de superfícies autolimpantes até o desenvolvimento de sistemas de entrega de drogas direcionadas que revolucionam a medicina. Então, aprofundar-se na visão do futurista americano Thomas Frey de que o futuro, após ser imaginado ou idealizado, passa a influenciar nossas decisões do presente, é um reforço à imaginação de cenários inéditos para ampliar habilidades humanas por meio de uma jornada não somente orgânica, mas sintética. A saúde sintética representa a vanguarda da medicina moderna, em que a biotecnologia, a nanotecnologia e a inteligência artificial convergem para criar soluções médicas que antes só existiam na imaginação de autores de ficção científica. Ao explorar essas inovações, é fascinante observar como muitos desses avanços foram preconizados por escritores visionários, cujas obras continuam a inspirar e provocar reflexões profundas sobre o futuro da humanidade. Pensando em ficção científica, como você falou, no filme Transcedência, estrelado por Johnny Depp em 2014, já se vislumbrava a singularidade como um futuro distópico do uso da inteligência artificial, para simular o comportamento humano. Aspectos da saúde sintética, que ainda eram imaginários naquele contexto, já se tornaram realidade, como a ideia de usar a nanotecnologia para expandir capacidades humanas e curar doenças. O longa-metragem traz exemplos de regeneração de tecidos e cura de doenças através da ampliação das capacidades humanas, como a cura da cegueira, por meio de componentes sintéticos e nanotecnologia. Ou o uso de nanorobôs para melhorar a força e a resistência das capacidades físicas, tornando os humanos mais fortes e resistentes. Além da própria monitoria preventiva dos indicadores de saúde em tempo real, aplicando soluções digitais rápidas para mitigar riscos e provocar reações fisiológicas preventivas. A grande alusão do filme retrata o uso da nanotecnologia como um fio condutor para a transcendência da mente humana para os sistemas computacionais. Imaginar futuros gera inspiração para os engenheiros, cientistas, pesquisadores e desenvolvedores na busca por novas formas de converter possibilidades em experiências reais, acelerando a transformação da ficção em uma realidade transformacional e escalável. Agora, Camila, um conceito que a Miriam traz é o de saúde sintética e como a nanotecnologia que a gente falou antes e a inteligência artificial estão de fato direcionando a gente para essa realidade que pode elevar os limites da humanidade a um nível sem precedentes, fazendo essa revolução da saúde sintética. Então, eu queria que você trouxesse exemplos de como isso vem acontecendo dentro desse conceito. Antes de trazer os exemplos, por definição, a saúde sintética como conceito engloba o uso das nanotecnologias e a rápida evolução do poder computacional aliado à exponencialização dos dados de saúde, cujo crescimento do volume global, de acordo com o relatório da Deloitte de 2023, foi de 36% ao ano. Esses avanços maximizam a possibilidade de testes de novos componentes criados artificialmente para suplantar o que antes só podia ser criado pela natureza. Tecidos para substituir a pele humana, órgãos artificiais e nanochips para tratamentos específicos e direcionados já são uma realidade e exemplos, como você me pediu. Cientistas do Laboratório de Biotecnologia da Universidade de Harvard desenvolveram uma membrana timpânica sintética utilizando nanofibras de polímero que não só restaurou a audição, mas também melhorou a qualidade auditiva comparada ao tecido original. O trabalho está sendo liderado pelo Eye Institute e já tem casos reais que combinam nanofibras, tecidos sintéticos e neurociência para recuperar a audição de pacientes que antes poderiam ficar surdos de maneira irreversível. Pesquisadores do MIT criaram uma pele sintética composta por uma rede de nanofibras que promove a regeneração celular e reduz o risco de infecção. Esta tecnologia tem sido particularmente eficaz no tratamento de queimaduras de terceiro grau, oferecendo uma recuperação mais rápida e menos dolorosa para os pacientes. A Malinkrodit Pharmaceuticals está conduzindo testes clínicos para uma pele baseada em bioengenharia desenvolvida para tratar queimaduras. Em estudo de fase 3, mostrou resultados promissores, sendo tão eficaz quanto os enxertos de pele tradicional, fechando 83% das feridas de queimaduras de segundo grau. A empresa planeja expandir o uso clínico dessa tecnologia, visando minimizar a necessidade de enxertos autólogos e acelerar a recuperação dos pacientes. Um outro exemplo é a aplicação de insulina automática através de nanochips implantados no corpo que permitem uma resposta imediata e eficaz, reduzindo o risco para o paciente. Esses chips monitoram continuamente os níveis de glicose e administram insulina conforme necessário, eliminando a necessidade de múltiplas injeções diárias. Atualmente, o produto está em fase de testes em animais, com resultados que se mostram promissores. Todas essas inspirações levam a uma realidade onde a nanotecnologia não só cura doenças e regenera tecidos, mas também expande as capacidades humanas e redefine os limites entre o homem e a máquina. Um exemplo recente é o desenvolvimento de músculos artificiais que superam a força dos músculos naturais. Cientistas da Universidade de Stanford criaram fibras musculares sintéticas a partir de nanotubos de carbono, que são mais fortes e flexíveis do que os músculos humanos, oferecendo potencial para próteses mais avançadas e exoesqueletos para aumentar a mobilidade de pessoas com deficiência. Além disso, a monitorização em tempo real da saúde do paciente com sensores implantáveis já está se tornando uma prática comum. Esses dispositivos são capazes de detectar anomalias fisiológicas imediatamente, permitindo uma intervenção rápida e eficiente. Por exemplo, um estudo publicado na revista Nature descreve o uso de sensores implantáveis para monitorar os níveis de oxigênio no sangue de pacientes com doenças respiratórias crônicas, proporcionando dados precisos que ajudam os médicos a ajustar tratamentos em tempo real. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em MITTechReview.com.br barra assine. MIT Tech Review barra assine. E hoje a nossa entrevistada aqui no podcast é a Miriam Rodrigues, que é diretora de tecnologia e inovação da GSK. Bem-vinda, Miriam. Legal, muito obrigada pelo convite, gente. Miriam, que é inclusive autora desse artigo que a gente compartilhou aqui, debateu bastante. Eu queria até te perguntar, Miriam, porque na matéria você fala sobre essa questão de que a percepção visual não é simplesmente uma transmissão direta de imagens dos olhos para o cérebro, trazendo esse conceito de integração multimodal, né? Eu queria ouvir de você o que seria isso, né? E como a gente tem essa visão, que você também falou, né? Essa visão antecipatória e preditiva, que permite que a gente vá além do que os nossos olhos consigam explorar, né? E ver. E aí, trazendo essa questão da imaginação. Legal, eu gosto muito desse conceito, justamente pelo ponto de que somos seres humanos que estamos constantemente se antecipando e tentando prever aquilo que a gente vê. Então, esse conceito de multimodal, como eu mencionei, ele é a capacidade do nosso cérebro de combinar diferentes informações das nossas múltiplas modalidades sensoriais, como a própria visão, a audição, o tato, somando a tudo isso as nossas experiências e vivências contextuais. Isso sim é o que forma, então, a nossa visão ou a nossa interpretação real daquilo que a gente está vendo, né? Então, o cérebro, ele consegue fazer essas combinações acontecerem para criar uma representação mais rica do ambiente e isso acontece para nos ajudar nas tomadas de decisão do dia a dia. E ele utiliza essas informações contextuais também e essas expectativas baseadas nas nossas experiências para interpretar todos os nossos sensos ali do dia a dia, tudo que a gente está percebendo, vivendo, falando e por aí vai. Um exemplo que eu acho bacana, assim, de trazer é a gente, normalmente, quando vê, por exemplo, né? Um sino tocando, a gente consegue associar o barulho ao movimento, né? E isso só é possível através dessa integração multimodal do cérebro, que corrige alguns efeitos até de percepção ou coisas que a gente poderia não ter se não tivéssemos essa riqueza de combinação sensorial que existe no ser humano naturalmente, né? Então, isso passa a ser uma habilidade crucial para as nossas atividades, percepções do dia a dia, como eu disse, e super relevante aí para a sobrevivência do ser humano e para essa nossa vivência real. É isso. Muito bacana, Miriam. Acho que eu, particularmente, fiquei muito... Eu nunca tinha parado para pensar nisso, até ler a sua matéria, quando você fala essa questão de que a percepção visual não opera de forma isolada, né? Quando você fala que o que você enxerga, depende se você está sentindo algum cheiro ou não, isso pode ser percebido de forma diferente. Realmente, né? Isso acontece no nosso dia a dia, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas você fala também da importância da nanotecnologia, né? Dessa questão da realidade invisível aos nossos olhos. E eu queria que você contasse um pouco o que é essa nanotecnologia. Legal. Aqui eu brinco de novo que a nossa criatividade e as percepções, elas devem entrar em jogo, né? Porque a nanotecnologia, ela é a manipulação de uma matéria em escala extremamente pequena, que chega a ser invisível a olho nu. A gente está falando de 1 a 100 nanômetros, que são propriedades de materiais que podem diferir significativamente do que é observado em escalas maiores, que são as escalas que a gente conhece no dia a dia, né? Como centímetros, metros e por aí vai. Então, um nanômetro significa um bilionésimo de metro. Então, assim, não dá nem para imaginar, né? Quão pequenininho isso é, né? Então, a gente está falando de dimensões que são milhares de vezes menores do que a espessura, por exemplo, de um fio de cabelo humano. Então, numa escala como essa, a nanométrica que a gente está falando, as propriedades físicas e químicas e até biológicas dos materiais, eles podem diferir significativamente daqueles que a gente observa em escalas maiores, né? E isso ocorre devido ao efeito quântico, né? E a razão entre a superfície e o volume desses materiais. E aí, isso conduz e traz propriedades superúnicas à nanotecnologia, como uma maior reatividade química, uma maior resistência mecânica e propriedades elétricas e ópticas especiais que permitem até a gente fazer condução de materiais, né? Então, isso é literalmente transformacional, porque pensa que a gente não consegue ver, mas a gente consegue pensar no potencial de tudo isso, né? E trazer uma aplicabilidade técnica na nanotecnologia que vai, aos poucos, revolucionando a maneira com que a gente trata, por exemplo, doenças e encara a saúde e faz diagnósticos de doenças e coisas nessa linha. Então, a inspiração veio daí. E aí, até trazendo essa questão da nanotecnologia, né, Miriam, assim, qual é a relação entre ela e esse conceito que você trouxe no artigo do lado sintético da saúde, né? Até para a gente poder explorar esse lado sintético, porque você falou como a nanotecnologia e a própria inteligência artificial estão direcionando a gente para uma realidade que pode levar a limites que a gente nem imaginou, né? Sem precedentes. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse conceito que foi tão abordado na matéria. Legal, legal. E aqui eu peguei até um pouquinho de inspiração de ficção científica, né? Porque eu acho que é ali que a gente consegue vislumbrar os impossíveis e trazer isso, né, para aplicabilidades reais. Mas essa parte do lado sintético da saúde, ele está super ligado, né, à nanotecnologia. Porque ele envolve, basicamente, a criação e a manipulação de materiais e dispositivos, né, sistemas biológicos artificiais para melhorar, por exemplo, a medicina num contexto geral. Aqui, a gente está falando, por exemplo, de uso de técnicas de biologia sintética, né, engenharia, para desenvolver soluções inovadoras que podem replicar ou até mesmo aprimorar funções biológicas naturais. Um exemplo bem emblemático e fácil de ser compreendido é, por exemplo, a fabricação de órgãos e tecidos artificiais sintéticos, né? Então, imagina uma situação onde a gente consegue desenvolver uma pele sintética para substituir um pedaço de pele que sofreu uma queimadura de terceiro grau, por exemplo. Ou até mesmo a criação de um sistema intracelular para liberação de medicamentos e melhorar a nossa eficiência biológica sintética em cada uma das células, né? Essas são as possibilidades aí do lado sintético da saúde. E isso pode ser significativamente impulsionado quando combinado com a nanotecnologia, né? Que traz essa possibilidade de tratamentos mais eficazes, de diagnóstico rápido de precisão. E aí a gente começa a falar dessa combinação de regenerar a célula, substituir tecido. E isso vira, de fato, uma jornada, né, meninas? Que o desafio hoje a ser superado com tudo isso, né? É a gente conseguir chegar na biocompatibilidade da célula humana, né? E aí sim, ter o potencial de aplicar isso no dia a dia, né? Porque ainda tudo isso é bastante embrionário, está em desenvolvimento e existem muitos riscos, né? Correlacionado, por exemplo, à toxicidade, né? Dessas partículas e até a regulação, né? Do sistema de saúde, que é super rigorosa nesse sentido. E a gente consegue, claro, fazer muitos testes, né? Fazer testes até em animais, mas muitas vezes o risco de chegar até o ser humano ainda é muito grande, né? Mas basicamente esse é o potencial, né? De combinar todas essas tecnologias e toda essa inspiração na ficção científica para chegar e impulsionar esse futuro tão sonhado aí da saúde que a gente tem falado, né? É, os exemplos são incríveis, né? Tanto os já em prática, como você trouxe aqui, como os da ficção, que espero que um dia a gente também consiga alcançá-los, quem sabe? Inclusive, você estava trazendo aqui o exemplo da pele, eu me lembrei, Laura, né? A gente, acho que no ano passado, gravou um episódio que foi específico sobre, falando sobre uma tecnologia de geração de uma pele sintética, um episódio que a gente já gravou há bastante tempo. Mas, Miriam, eu queria te perguntar o que a gente pode esperar dessa nanotecnologia hoje, com esses exemplos que você já deu, e no futuro? Legal. Eu tenho um exemplo recente que eu estava lendo, uma matéria, que, inclusive, é um teste sendo feito aqui no Brasil, no Laboratório de Química de São Carlos, ali na USP, que eles mostraram o potencial do uso da nanotecnologia e da tecnologia sintética, né? Para combater, por exemplo, células tumorais de câncer, né? Então, os cientistas desenvolveram um método inédito, onde eles encapsulam uma nanopartícula, né? E levam ela até a célula cancerígena, né? E fazem aquela célula se encontrar com... E promover um superaquecimento, né? O superaquecimento da célula elimina a célula cancerígena e mantém a saúde celular dos demais componentes ali. Então, assim, esse teste foi incrível, e eu acho que ele mostra o potencial de tudo isso no futuro para tratar uma das doenças mais temidas da humanidade, né? Que é o câncer. E pensa o potencial disso em grande escala, né? Então, eu acho esse futuro realmente muito, muito promissor, né? Com o potencial de revolucionar a medicina em múltiplas frentes, né? Desde o que a gente falou aqui, né? De diagnóstico avançado até essas terapias ultra precisas e personalizadas, né? Que promovem essa regeneração ou até a eliminação específica, né? De uma célula cancerígena. Mas eu acho que o grande ponto de virada aqui, meninas, que pra mim fica como um convite, uma provocação, é realmente a antecipação que a gente falou lá no começo, né? Que é a possibilidade de, de repente, ter sensores que monitoram e previnem o desenvolvimento antecipado dessas doenças, né? Conforme a gente consegue conhecer e saber quais são as causas e quais indicadores de saúde passam a ser alterados pra desenvolver um câncer ou uma doença mais crítica, a gente conseguiria, então, antever, sinalizar, prevenir e aí, sim, resolver a doença antes dela mesma existir, né? E aí, isso mudaria a vida, na verdade, dos seres humanos, né? A nossa qualidade de vida em si, fazendo um convite significativo aqui à longevidade, que eu até menciono no artigo, né? Que o ser humano que vai viver até 150 anos, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele já existe hoje. Então, com a aplicação de todas essas tecnologias, certamente esses 150 anos são poucos, né? A gente tá falando de uma humanidade que talvez viva muito mais. E é sobre isso que a gente tá falando. Você acha que a gente tá muito distante disso? Que a gente tá falando de futuro, mas é um futuro próximo ou um futuro muito distante? Pois é, interessante a tua pergunta, porque, dado a aceleração, né? De tudo que a gente tem feito, das novas tecnologias, tecnologias correlacionadas à inteligência artificial e tudo mais, acho que a gente tá mais próximo do que imaginamos. Eu creio que, nos próximos 10 anos, mudanças significativas vão acontecer. Bom ouvir isso. Pois é, a gente fica aqui nessa expectativa, né? De como a gente pode elevar esses limites da humanidade. E é muito interessante, realmente, Miriam, a gente já falou aqui, né? Como a Camila trouxe dessa questão da pele, a gente já falou sobre os nanorobôs, né? Sobre as próteses que são ligadas à inteligência artificial e como elas podem mimetizar os nossos movimentos. Enfim, tudo isso ainda são desafios, né? São tecnologias experimentais, a gente sabe, mas que a gente fica aguardando, a gente fica, de fato, nessa expectativa de como a gente pode revolucionar, investir em prevenção e tratar aquilo que a gente realmente não consegue prever. Obrigada, Miriam, pela sua participação aqui no podcast. Super obrigada, meninas. Adorei o convite. Nosso episódio tá chegando ao fim, mas eu queria te convidar pra conferir a nova edição da revista digital da MIT Technology Review Brasil sobre esportes. Vai lá em mttechreview.com.br barra assine para entrar na nossa comunidade. Semana que vem tem mais um episódio e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.